Bem, com certeza você já utilizou o botão localizado nas sinaleiras para atravessar a rua. E no caso dos deficientes visuais, as 170 botoneiras sonoras de Porto Alegre ajudam em uma travessia mais segura. O problema é que o vandalismo está comprometendo estes equipamentos. Só neste ano, 41 já foram furtados. Os dispositivos que emitem sons com a contagem dos segundos estão distribuídos em 55 pontos de grande fluxo de veículos e já deveriam estar em funcionamento em outros pontos da capital. A questão é que equipamentos novos estão sendo utilizados na reposição das botoeiras que são furtadas. Só neste ano, a EPTC já somou mais de 41 mil reais em reposições. A botoeira custa mais ou menos mil reais, fora todo o tempo da equipe, o deslocamento para realizar essa manutenção, o tempo que poderia estar sendo utilizado para implantar em outros locais, outro tipo de sinalização, ou implantar em outros pontos essas botoeiras sonoras. E além desse custo financeiro, tem a questão da segurança das pessoas, especialmente dos deficientes visuais, para realizar essa travessia, porque é um dispositivo que auxilia eles a fazer uma travessia segura. Em alguns locais da capital, como aqui, na esquina do mercado público, a EPTC tem investido em botoeiras como esta, que apesar de serem feitas com material diferente das antigas, tem a mesma funcionalidade do botão sonoro. Atualmente, elas são fabricadas com uma caixa de metal e fixadas com uma fita anti-vandalismo. As novas botoeiras dificultam o trabalho dos ladrões, mas ainda estão em fase de teste. As novas botoeiras dificultam o trabalho dos ladrões, mas ainda estão em fase de teste.